O auxílio emergencial foi prorrogado e terá mais quatro parcelas de 300 reais. Nesta terça-feira, o IBGE divulgou o desempenho da economia brasileira no segundo trimestre do ano. Em audiência virtual, o ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou o resultado do PIB e reforçou que a retomada da economia depende de reformas que vão passar pelo Congresso. O ministro da Economia respondeu aos questionamentos dos parlamentares ao comentar a queda de quase 10% do PIB em função da pandemia, destacou que o país pode surpreender a todos com uma retomada rápida, o que os economistas chamam de crescimento em forma de V. Esse foi o impacto inicial, uma queda de aparentemente 10%, mas na verdade isso é um som distante, isso é o som daquele impacto da pandemia lá atrás e é onde o Brasil ficaria caso não tivéssemos feito exatamente nós, junto com o Congresso, todas as medidas que fizemos. O que aconteceu realmente é que nós, com essas medidas que fizemos, conseguimos criar uma volta em V. Paulo Guedes falou da prorrogação do auxílio emergencial, mais quatro parcelas de R$ 300,00 e destacou o esforço em suplementar salários e reduzir a carga horária de trabalho para manter empregos na pandemia. Durante boa parte da audiência, o ministro da Economia bateu na tecla da importância de se destravar investimentos obrigatórios para injetar recursos onde é mais necessário. argumentou que menos impostos na folha de pagamento podem garantir mais empregos formais e defendeu pontos da reforma administrativa, que deve chegar ao Congresso nesta quinta-feira. Se não houver o uso de recursos que estão com o andar de cima, você não vai conseguir reforçar o andar de baixo. E aí a sua observação quanto a super salários, salários astronômicos, setor público, tudo isso vai ficando cada vez mais claro, transparente.